Você vai subir? Vai lá! Força! Isso! Você gosta do seu macaquinho, né? O que é isso, meu? O que é isso? Cadê os olhos do seu macaco? Cadê o focinho dele? Você comeu? Hein? Mel! Você comeu? Você comeu isso aqui? Hã? Comeu? Por que você arrancou os olhos do seu macaquinho, hein? Não? Não... Não! Não... Não! Obrigado.